Música Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, o Boletim Epidemiológico Diário não apresentou registro de mortes pela Covid-19 em 24 horas no Amazonas. Em suas redes sociais, o governador Wilson Lima comemorou o fato, mas lembrou que mesmo com os sinais de redução dos casos fatais, as medidas sanitárias que evitam a transmissão da doença devem ser mantidas. Nas últimas 24 horas, o estado do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19, de acordo com o nosso boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Isso mesmo, nenhuma morte nas últimas 24 horas no estado do Amazonas. Essa é uma notícia que nos traz esperança, mas nós não podemos descuidar dos protocolos. Vamos continuar vacinando, vamos continuar avançando para que situações como essa se tornem cada vez mais frequentes. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, doutora Rosemary Costa Pinto, até esta terça-feira já foram aplicadas 2.142.505 doses de vacina em todo o estado. O crescimento no número de vacinados se deve principalmente aos mutirões realizados na capital e no interior. Só neste sábado serão realizados mais 5 mutirões simultâneos. A campanha Vacina Manaus vai totalizar 10 municípios. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Ramona Spener para o Sistema de Comunicação. Legenda Adriana Zanotto